Boa tarde! Começando a partir de agora o programa Arte Brasil. Que bom que você escolheu aí o canal Rural, esse horário 3 horas da tarde, para poder aprender a fazer arte e de uma maneira diferenciada. Você pode fazer a arte desde o seu comecinho e pode, de repente, ter uma peça aí na sua casa, uma bolsa, uma roupa, que a gente sempre dá uma dica de como customizar. E a peça vai ser daqui a pouquinho com a Andréa Bassan, mas antes de mostrar, antes até mesmo de mostrar, porque eu já vou começar com a Andréa, eu quero dar uma sugestão para você, tá certo? Você que tem aí presentes para dar na Páscoa, que tal você fazer uma caixa de bombom charmosa, linda, usando a técnica do scrap? Olha que charmosa esta caixa de bombom. Linda, linda, linda é uma caixa de bombom em scrap que a Silvia Guiral vai ensinar você daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, mas a gente começa já pensando na customização. Você tem uma bolsa pequenininha ou grande, o tamanho que você quiser, que talvez você já tenha até se cansado dela, né? Mulher gosta muito de renovar o guarda-roupa, sempre com economia, beleza, charme. E é por isso que você está aqui hoje, né, Andréa? É uma beijoca. E eu gostei demais. Que bolsa linda. Você viu? Uma bolsinha simples, né? É, uma carinha meia sem graça, mas ela vai ficar com a nossa cara, com a sua cara aí de casa. Olha, essa ficou linda, linda, linda. Mudou já. Mesmo que você encontre alguém com uma bolsa parecida, parecida. De longe vai lembrar, porque ela vai ser totalmente personalizada. É, exatamente. Eu falo que é isso que me encanta no artesanato, né? Você conseguir fazer aquela peça exclusiva. De repente, você tem ali aquela sandália, aquele sapato, você consegue colocar um detalhe. Vou trabalhar com esse material hoje, que a gente chama de lonita de glitter. E ele tem, assim, várias cores, tem com várias texturas. Então, dá pra usar no chinelo, dá pra usar no calçado, dá pra usar na bolsa. Os meninos vão mostrar aqui o detalhe. E eu até falei pra Andréa, eu falei, Andréa, esse aqui tem devore. É verdade. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, você tá vendo aí as peças, as ideias, os usos também de todo esse material pra deixar as sandálias, os chinelos, as bolsas, o que você quiser, muito, muito, muito mais bonito. Verdade, com certeza. Olha, eu vou pedir aos meninos que mostrem aqui, ela falou dessa lonita. É, chama lonita de glitter, tá? Tem alguns lugares que chama, é, manta glitterizada, mas lonita de glitter é um nome que todo mundo encontra. E essa parte sem o glitter que você vê é aveludado e é um devorê. É, muito legal, né? Muito bom. Bom, mas tá aí. E as peças que ela vai usar, você até já pode ver aqui, tem brilho. E onde tem, Andréa, tem brilho, tem charme, tem beleza. Todas essas peças que você tá vendo aí, são peças da Sansin. E a Sansin é a maior fabricante de piercings para chinelos. Você pode usar os produtos da Sansin nas roupas, nas bolsas, porque tem uma variação incrível. Então, a Sansin, pra você registrar isso, é a maior fabricante de piercings para chinelos do Brasil. E ela desenvolveu, desenvolveu, inclusive, um sistema que facilita a aplicação. É claro, além de deixar suas peças muito mais bonitas e as suas criações tomam aí outra cara, outro corpo, fica diferenciado de muitos outros trabalhos que tem pelo Brasil todo. Então, tá aí, você precisa conhecer todos os produtos da Sansin e tem aí várias, inúmeras possibilidades para incrementar aí o seu negócio. Olha essa peça que linda, usando aí os acessórios da Sansin. Então, a Sansin não fabrica somente acessórios, tô aqui falando dos acessórios, mas também, não só pra calçado, mas pra bolsas, pra confecções em geral. Crie. O mais importante é você criar a partir de todas essas peças, essas ideias, esses produtos da Sansin. Então, você pode aproveitar todas essas vantagens e comprar, inclusive, direto do fabricante. Olha o telefone, aí anota, 0 operadora 11-3227-6024, ou, claro, acessando o site, conhecendo todos os produtos, lojasansin.com.br. Simples e fácil, ok? E com essas peças da Sansin, que nós vamos agora customizar essa bolsa? Verdade, vamos transformar. Mas antes, eu vou dar uma dica da cola, né? O pessoal sempre, ai, Andréia, deixei minha cola vazar. Porque, assim, a cola, ela tem uma aberturinha grande. Apesar, ó, tá usando um tubo pequeno, a abertura é grande. Olha aqui, ó, já tá saindo cola sem necessidade. Então, a Sansin, pensando nisso, a Sansin sempre salvando a vida da gente, né? Tá vendendo agora, gente, esses plastiquinhos, que é o celofane, né? Em dois tamanhos. E a gente vai fazer aqueles canudos, assim, olha, bem facinho. Vai colocar a mão, assim, ó, dobrar no meio e vai girar. Eu lembrei desse pessoal que mexe com culinária, né? Que fazia a confeitaria, né? Eles chamam de manga. Ai, nem sabia desse nome. Meu negócio é chinelo. Manga de confeitar, que vai ser manga pra cola. Exatamente. E aí, vai formando assim, olha. Aqui na pontinha, vai passar uma fita adesiva pra ficar bem certinho. O meu aqui, ó, já tá até com a fitinha, com a pontinha bem firmezinha. Porque eu vou dar a dica, por que que a gente vai utilizar a cola, assim, com essa pontinha mais fininha. Com esse jeito diferente de colocar. Então, aí, eu vou pegar a minha cola. Essa cola aqui é uma cola, é, da Sansin, tá? Exclusive. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho só. E aí, eu quero mostrar pra vocês como é que a gente vai trabalhar com essa pontinha. Que bacana. Ó, a cola já está lá dentro. Exatamente. E é aquele sistema mesmo, ó. Vai até embaixo mesmo. Que a gente vai... Chegar onde a gente... Exatamente, ó. Aí, eu fiquei com essa pontinha bem... Você não cortou. Não cortei ainda, tá? Eu vou cortar. O que que eu queria mostrar? Gente, a Sansin trabalha com essas florzinhas aqui que eu amo. Já fiz tantos trabalhos com ela aqui mesmo, né? Tem de várias cores. Mas agora, pensando no artesão aí, a gente que está sempre inovando, ela criou essas bases. Sem a pedrinha. Sem a pedrinha. E aí, a gente vai colar, porque as pedrinhas vendem de todas as cores, gente. Então, você vai poder fazer a florzinha do jeito que você quiser. Toda coloridinha, de uma cor só. Fazer aquele miolinho combinando com aquela roupa, com aquele sapato, com aquele cinto. Enfim, vai poder criar muito mais peças, né? Tem lá também esse palitinho, que é o de pegar o strass. Que aí facilita. A hora que você vai aqui, ó, pegar, ele cola. Ele gruda. E aí, você vem certinho e cola. Vamos fazer um? Vamos. Bem rapidinho? Então, olha, eu trouxe a cola até embaixo. Vou dar um picotezinho pequenininho aqui, tá? Bem pequeno mesmo, hein? Pequenininho. E aí, você vai colocar mesmo, olha, nos... Vai fazer o detalhe do... Nas calidades aí, né? Exatamente. Do jeito que você quiser. E aí, você monta a sua florzinha exatamente do seu gosto. Ó, trouxe aqui um tom de azul que vai ficar lindo. Pega aqui, ó. Vou fazer o azul no meio. Eu tô de olho. Olha! Ai, olha, só com o azul no meio ficou bonito. Já ficou, né? Bem bacana. Gente, vai fazer isso do jeito que você quiser, tá? Olha, preenche do jeito que você quiser. Olha que bacana que é. Podemos colocar essa peça aqui do seu lado? Porque aqui a gente consegue mostrar. Pode, lógico. Olha, já trouxe uma pronta, né? Que é a que eu vou usar na minha bolsinha, mas você pode criar. Coloca só mais uma. Coloco. Olha aqui, ó. E aí, você vai colocando, olha. O pessoal de casa tá vendo. Ah, tá aí, olha. Bem certinho. E claro, com delicadeza, vai pondo na cor. Vai pondo e vai criando e vai fazendo. Podia ser colorida, poderia ser do jeito que você quiser. Gente, sansim pensando na gente, né? Sempre. Vou deixar essa de ladinha aqui, porque nós vamos pra bolsa, porque o pessoal tá curioso, vai usar a lonita. Então, olha, a bolsinha simples, sem graça, com uma carinha meia... É, vamos fazer ela virar uma bolsa linda. Segura aí, porque dentro de instantes já não vai ser mais a mesma bolsa. Exatamente. Gente, aqui eu fiz um molde de coração, mas poderia ser do jeito que eu fiz ali, que eu cortei uma retinha pra colocar um detalhe. Se quiser fazer aquela curvinha do lado, basta medir na bolsa, risca com um lápis e aí corta, porque isso aqui é molinho, olha. É bem molinho de tá utilizando. A gente vai... Eu fiz o coração e eu tava pensando em colocar aqui. Tava até comentando aqui com as meninas. Acho que essa eu vou fazer com o coração, assim, que eu achei que ficou bonito. Eu gostei. Também ficou bacana, né? Diferente da que eu trouxe e fica como mais uma sugestão. Como essa parte aqui é grande, eu vou estar utilizando direto aqui a minha cola. Aí já não tem problema e o bico ajuda. É, é verdade. E aí aqui tá facinho, né? Então vou passar todinho. Tão bom fazer artesanato, modificar. De repente você tem aquela bolsa que você já usou e aí você foi chamada pra ir pra um outro evento e a bolsa e a bolsa é a mesma. Não é a mesma não, gente. Customiza. Faz ela virar uma outra bolsa, né? Olha. A gente vai colocar aqui. Muito fácil, rápido de fazer. Deixa eu abrir aqui, que eu vou precisar dessa parte abertinha. Tá? E aí a gente pode colocar um strass na volta, a gente pode colocar a florzinha. Aqui agora pode detalhar. Eu vou colocar as florzinhas porque eu sou apaixonada por essas florzinhas. Eu acho que elas fazem toda a diferença. Tá? Eu vou, ó. Agora eu vou aqui mais... Que eu preciso de menos cola. E a gente vai brincando onde você quiser, você vai colocando as suas florzinhas. Vou colocar uma aqui embaixo. Vou colocar uma aqui do outro lado. Eu amo fazer esse trabalho. Eu acho que faz toda a diferença no... Né? Fecha, olha. Vai ficar super bonito. E aí dá pra fazer muito mais. Não vamos desperdiçar a cola. Aí você tá vendo as ideias que a Andréa Bassan trouxe pra você hoje. E já que a gente tá falando da Andréa Bassan, é legal pra você que curtiu os acessórios aqui da Sancinho, curtiu o trabalho da Andréa Bassan, ela pode e com certeza quer ensinar você a fazer, através desse DVD e desta apostila, muitos trabalhos. Porque este kit aqui, da vitrine do artesanato, traz pra você um DVD pra você aprender a customizar sandálias. Tem também, além desse DVD, uma apostila que traz aí várias ideias, fotos, todo o material pra fazer as aulas do curso também estão disponibilizadas nesse kit. Tem piercing de lacinho, tem 5 metros de strass, tem 2 bridões dourados com strass, 20 gotas de luz, 80 centímetros de couro sintético, piercing de flor, piercing de florzinha, piercing de luz, tem muitas coisas. Ai, em pérolas em dourado, que lindo! E ainda, garra com pedras coloridas, 2 bridões e manta de strass dourado, que você tá vendo aqui, ó, tá até balançando aqui, ó, a manta de strass dourada. Com esse kit, você vai personalizar vários pares de chinelo, sandálias, o que você quiser. Olha que possibilidade de você fazer um trabalho diferente aí na sua casa. É a vitrine do artesanato que traz pra você essa ideia. Então, tá aí, vitrine do artesanato, tá? Pra você aprender a fazer todo este trabalho junto com a Andrea Bassan. Querida, eu quero agradecer a tua participação hoje aqui. Ficou linda a bolsa. Ficou. Só mostrando aí pras nossas amigas. Ó, a florzinha também, ó, já terminei de colar enquanto você falava do outro kit. Show! Ficou super fácil. Meu bem, um beijo. Adorei! E até o nosso próximo artesanato. Com certeza, cheio de brilho. E a gente vai pro intervalo nesse momento e volta rapidinho. Música 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 Música